Todo dia acordo pra estudar Na escola eu vou crescer Todo dia eu sei que vou treinar Ficar bom no que eu quero ser Mas tem hora que a gente tem que recarregar E o momento já começou Nossas férias chegaram E onde tem aventura eu vou Tomara que as férias nunca se acabem Eu vou me divertir e sonhar Tomara que as férias nunca se acabem Não tenho hora pra acordar Tomara que as férias nunca se acabem Mas se a saudade apertar Não tem problema, a gente já sabe Que pra escola vamos voltar Todo dia acordo pra estudar Na escola eu vou crescer Todo dia eu sei que vou treinar Ficar bom no que eu quero ser Mas tem hora que a gente tem que recarregar E o momento já começou E o momento já começou Nossas férias chegaram E onde tem aventura eu vou Tomara que as férias nunca se acabem Eu vou me divertir e sonhar Tomara que as férias nunca se acabem Não tenho hora pra acordar Tomara que as férias nunca se acabem Mas se a saudade apertar Não tem problema, a gente já sabe Que pra escola vamos voltar Tomara que as férias nunca se acabem Tomara que as férias nunca se acabem Me dá um F Me dá um E Me dá um R Me dá um I Me dá um A Me dá um S Férias Tomara que as férias nunca se acabem Eu vou me divertir e sonhar Tomara que as férias nunca se acabem Não tenho hora pra acordar Tomara que as férias nunca se acabem Mas se a saudade apertar Não tem problema, a gente já sabe Que pra escola vamos voltar Tchau, tchau, tchau Tchau Fui